Neste vídeo, eu quero te mostrar 5 passos que você precisa fazer antes de começar o seu planejamento político. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e por aqui nós falamos de marketing e comunicação política de um jeito sério, sem ser chato. Bora falar agora de planejamento político, ou melhor, aquilo que você precisa fazer antes do planejamento político. Eu acredito que muitos planejamentos fracassam porque eles não são realizados de acordo com a realidade do político. Ou seja, não é feita uma análise prévia daquilo que se tem para poder realizar esse planejamento. Então, não adianta nada você ter um planejamento lindo no papel se ele não pode ser executado. Então, toma cuidado com isso. Se você ouvir alguém falando que o primeiro passo a ser feito é o planejamento, olha só, dá uma segunda olhadinha ali, porque não é bem assim, não. Por quê? Vamos supor que planejar é como construir uma casa. Até para construir uma casa, realmente, você precisa planejar. Mas, antes disso, você precisa analisar algumas coisas para saber se você tem condições de começar esse planejamento para, então, começar a construir, a executar essa casa. E quais são esses passos? Você precisa analisar o terreno para pensar, para planejar um tamanho adequado de casa. Você precisa ver se você tem uma equipe qualificada para poder executar da melhor maneira. Você precisa saber se você tem um orçamento para comprar os materiais de construção. Se você não tem, aí você vai ter que adequar o seu planejamento para esse orçamento, ou vai ter que estender esse planejamento para conseguir esse orçamento, enfim, uma série de coisas. Eu acho que deu para entender a analogia. Sabendo disso, agora nós vamos falar de cinco coisas que você precisa fazer para construir a sua casa. Opa! O seu planejamento político. Não esquece de ver esses cinco passos antes, porque senão as chances de você não conseguir realizar esse planejamento são muito grandes. E aí você acaba frustrado, a sua equipe acaba frustrada, quem montou o planejamento acaba frustrado, trava a língua. Ou seja, é uma frustração geral. E não é isso que a gente quer. Bora pensar nesses cinco passos antes de fazer o seu planejamento. E o primeiro deles começa pela sua equipe. Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E aí eu quero parafrasear e dizer que a cultura come, ela devora o planejamento no café da manhã. Ou seja, você precisa analisar a sua equipe, principalmente a cultura. Existe uma cultura de execução? Existe uma cultura de execução de planejamento? Porque se não existe, o planejamento vai ficar lá no papel. E as coisas vão sendo feitas, tudo vai sendo prioridade, e a gente sabe que se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, você precisa pensar sobre isso. Eu tenho uma equipe que tem cultura de planejamento? Se sim, bora. Se não, você precisa trabalhar essa cultura de planejamento para daí sim poder criar esse planejamento e fazer com que ele seja executado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que também tem a ver com a equipe, é você saber quais são as habilidades da sua equipe. Não adianta nada você montar esse planejamento, e nesse planejamento está incluso habilidades que a sua equipe não tem. E você não viu isso antes. Não tem problema você colocar isso no planejamento se você estender esse prazo dentro do planejamento para que a equipe adquira os conhecimentos necessários, ou para que você busque um profissional que tenha essas habilidades para executar esse planejamento. Mas você já precisa pensar nisso antes. Porque isso, ele envolve o quê? Ele envolve tempo para poder desenvolver conhecimento, ou ele envolve um orçamento maior para você contratar um profissional, e tudo isso tem que ser pensado antes. Não ali, na hora, com o planejamento rodando. A terceira coisa que você precisa pensar é sobre o posicionamento do político. É inconcebível pensar em planejamento sem estar muito empalhado o posicionamento do político. E quando eu falo de posicionamento, eu não falo só de ideologia, não. Eu falo das diversas nuances que se tem no planejamento. Por quê? Se você vai criar um planejamento, e aqui a gente está falando de comunicação e marketing, sem saber o posicionamento do político, você não vai criar um planejamento adequado à realidade. A realidade não só da equipe, mas também do político, principalmente dos objetivos do político baseado no posicionamento dele. Então, pensa na questão do posicionamento, porque ele é importantíssimo. E o quarto item que você vai pensar e analisar são as chances de eleição. Qual é o tamanho das chances de eleição? E aqui, toma cuidado, sem fantasiar. É baseado na realidade. Porque quanto menores forem as chances, mais complexo deve ser, ou seja, com mais passos, não vou colocar a palavra complexo, mas com mais passos deve ser o seu planejamento. Você sabe que vai ter que correr muito mais para chegar no mesmo lugar daquele que tem maior chance de eleição. Então, analisa de uma forma muito fria e muito realista quais são as chances de eleição do político para daí sim você fazer esse planejamento. Por quê? Todo mundo tem que estar consciente da realidade. E montar planejamento baseado ali no arco-íris e nos unicórnios não vai dar certo. O último item, o quinto item dos cinco que eu te falei lá no começo é o orçamento. Então, eu posso criar um planejamento maravilhoso que não vai funcionar. Porque eu não tenho dinheiro para executar ele. Voltamos na analogia da casa. Eu vou construir... Ah, eu quero uma mansão. Mas eu não tenho dinheiro para construir um puxadinho. E aí? Eu vou ficar só no sonho? Então, adequa o seu planejamento ao orçamento. Mesmo que você saiba que, ó, esse planejamento é para esse tipo de orçamento. E aí você sabe que se precisar aumentar esse planejamento, deixar ele mais complexo, deixar ele mais profundo, você vai precisar de mais dinheiro. Mas começa o planejamento sabendo qual é o orçamento mínimo. E depois, aí você vai trabalhando para ampliar esse orçamento, para poder desdobrar esse planejamento. Então, tenha consciência dessas cinco coisas, porque elas são fundamentais e vão ajudar com que o seu planejamento não fracasse. Vão ajudar com que você não se frustre, com que a equipe não se frustre, com quem criou o planejamento não se frustre. Ou seja, uma frustração geral. E não é isso que a gente quer. Então, pensa nesses itens com muito carinho, analisa de forma muito fria e realista, porque eles vão fazer uma diferença imensa no seu planejamento. Aí sim, construir um planejamento adequado que tenha maiores chances de sucesso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário aqui também, porque ele é importante para mim. E não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!